Hoje a gente vai fazer a bola perfeita de calça jeans. A gente vai usar uma técnica que chama micarta. Micarta, o pessoal pega um tecido, põe um pouquinho de epóxi, aí coloca outra camada de tecido, aí coloca outra camada de epóxi, no fim acaba formando, sei lá, um um compósito, que é um material que tem, quando você mistura materiais diferentes, com propriedades diferentes. Por exemplo, o submarino foi feito de epóxi com fibra de vidro, é uma coisa muito parecida no fim das contas. A gente aqui no Manual do Mundo não gosta muito de fazer bola que usa epóxi, porque o epóxi é uma covardia. O epóxi é tão bom de trabalhar, é tão fácil de trabalhar, que no fim das contas, daria meio café com leite fazer com epóxi. Mas a micarta em si, acho que é um material que vale a pena, né? É uma técnica que existe. É, já é uma técnica, então epóxi aqui não tá entrando pra corrigir um problema, que nem a gente acabou fazendo na bola de plástico. Acho que é. Mas é uma técnica legal e vamos ver se a gente consegue fazer a técnica e se sai uma bola, né? Vamos lá, eu vou cortar os pedaços de pano, você vai cuidando da epóxi. Tá bom. Eu tô misturando epóxi com endurecedor e a partir de agora eles entram numa reação química que começa a endurecer. Mas tem um tempo ainda, só que a proporção tem que ser exata. A reação de epóxi é bem curiosa, porque quanto maior a temperatura, mais rápido ele endurece. Só que além disso, ele esquenta enquanto tá na reação. Então se eu deixar bastante epóxi acumulado, ele esquenta e começa a curar ele mesmo e acelera o próprio processo de endurecimento. Então a gente tem que fazer, tomar cuidado com isso aqui. Qualquer coisa, eu tenho que separar em mais potinhos pra não deixar tudo junto. O pano, conforme você estica ele pra um lado pro outro, ele muda o desenho dele. Aí você fez uma linha reta, você entorta o pano, ela não é reta mais. O tamanho legal pras bolas é ter mais ou menos 11, 12 centímetros de diâmetro. Então eu vou recortar quadradinhos aqui com 15, que é pra ter uma margem de erro. A ideia é fazer um blocão de epóxi e depois a gente transforma isso numa bola. 300 gramas de epóxi deu pra 12 camadas. Então vai muito epóxi. fora que demorou, tipo, uma hora pra fazer essas... camadas aí. Então também vai, vai muito tempo. Nove, dez, onze, talvez tecido não dê. A gente comprou dois metros de jeans e dois metros de... de, de, de... 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 feltro. Essa nova leva de epóxi aqui tá bem mais líquido e tá fluindo muito mais, ó, rapidinho, já preenche tudo. Penil do tecido tá pronto aqui, cara. Sua parte tá meio atrasada, né, por nada não. Caramba, tô fazendo o que dá. Eu tenho que sair, então o pena vai tocar daqui pra frente. Pena, quando eu voltar, espero que esse bloco de coisa esteja pronto. É bom você demorar. Galera, tô no segundo dia de trabalho, avancei bem, passou já da metade. O que acontece? Toda vez que eu faço bastante, começa essa fumaça e não sei se dá pra vocês verem, mas esquenta muito, acumula muito epóxi aqui e aí ele começa a esquentar e começa aí essa fumaça. Não sei se dá pra ver. E é meio crítico isso, porque ele endurece muito rápido. Então eu fico lidando. Dou uma abanada, faço mais um pouco, mas enfim, tá indo bem. Foi um dia inteiro pra fazer essa pilha. Um trabalhão. E o serverê deixou a parte mais difícil pra mim. Enfim, terminei. Mas tem alguns problemas. Quando eu tava chegando perto do final, num desses momentos que começa a ferver, né, como eu mostrei pra vocês, ficou alguma bolha de ar lá dentro, porque ele solidifica muito rápido. Então eu tô tentando tirar a bolha, chegou uma hora que solidificou tudo aquilo, aquele bloco. Eu sei, eu sentia que afundava e tem alguma coisa ali que não é legal. Então vamos torcer pra que não apareça na hora que desbastar a bola. E o segundo problema é que eu comecei a ver que o epóxi começou a escorrer colorido, meio azulado. Talvez também seja porque essa fervida, quando ele passa pela camada azul, quente, talvez tire um pouco do pigmento. Talvez tenha atingido umas outras camadas brancas. Não sei. Não sei se é um problema, mas enfim. E Pere, vamos ter que lidar com isso. Olha o tijolo que o Pena deixou aqui pra mim. Quando você olha, parece que o negócio tá mole ainda. Quando você põe a mão, você percebe que tá extremamente sólido. É duro pra caramba e tudo tá colado. Pense numa cola boa. Antes de botar no torno, acho que vou tirar uns pedacinhos na serra. É grande demais pra serra ficar perigoso. Vamos ter que fazer no torno mesmo. Aliás, o torno, o único lugar que a gente tem pra pôr ele é no lugar que tá a serra. Que medo de ligar um treco desse. Coloquei na velocidade mais lenta de todas. Vamos tentar desbastar um pouquinho na lixadeira antes, porque tá muito violenta. Já vi que não vai ser fácil não. Não é a toa que a gente fez o submarino desse negócio, viu? Agora a brincadeira muda. Nossa! Aos poucos tá virando um cilindro. Quanto mais cilíndrica tiver a peça, melhor pro torno. E quanto menos massa tiver, melhor também, porque vai tremer menos, fica mais seguro pra mim. Agora o trabalho é fazer isso aqui virar um cilindro de verdade mesmo. Então ele tá meio desbalanceado, né? Você percebe porque treme muito. Então conforme eu vou aproximando o formão, ele vai arrancando as partes que estão mais pra fora e vai formando um cilindro perfeito. E aí sim a gente pode começar a dar o formato esférico. Já tá quase esse formato de cilindro, mas você percebe que tem uns buracos aqui. Tem umas faças que estão muito ruins. A gente precisa tirar tudo isso. Ainda falta muito. A verdade é que esse torno aqui é muito fraco. Cada vez que eu boto o formão ele dá um... 400 watts tem o motor aqui. Torninho muito porvinha. Agora sim, sem buracos. Agora a gente consegue calcular o tamanho que essa bola vai ter. Você tá dando risada, mas é que sabe quem vai me substituir agora depois do almoço? Sabe quem que vai me substituir depois do almoço? É o senhor. É, agora é a minha vez. Ó, dá pra perceber aqui o ponto que eu disse que ficou aquela bolha lá. Ó, bem aqui tá com uma cor diferente, claramente é o ponto que ficou uma bolha, mas talvez dê até pra tirar. Vamos ver. Colocando mais peso pra ver se dá uma estabilizada aí. Vibra menos. Menos vibração, mais energia pra desbastar. Aparentemente esse compósito aqui é algo incrível a resistência a desbaste. É uma substância maravilhosa. Se você precisar de alguma coisa muito resistente a desbaste, já sabe o que fazer. Tá progredindo. Lento, mas constante. Olha, eu vou falar pra vocês que no vídeo parece que o tempo passa rápido. Mas esse aqui é o quarto dia que a gente tá fazendo essa bola. E ontem eu me porcalhei inteiro, sujei toda a minha camisa, minha calça, tudo. Então hoje eu me vesti de Gus Busters aqui e vou me preparar mais. Porque eu não quero sujar toda a minha roupa mais uma vez. O formato esférico tá quase lá, só que não é bom tirar a bola do torno ainda. Porque eu tenho que aproveitar o torno o máximo possível. Então eu vou usar todas as lixas, tudo que eu puder, antes de cortar essas duas pontas. Porque depois é muito chato de dar esse acabamento sem usar o torno. Eu vou ter que usar esmerilhadeira, lixadeira, alguma coisa assim. Chegou um momento triste que é tirar do torno, né? Vamos lá, serra! Próxima etapa é tirar esses bicos feios aqui, ó. Ó, o que dá trabalho são esses defeitinhos aqui, esses riscos, ó. Se a gente não tira esse risco até a lixa 300, mais ou menos, ele não vai sair mais. Então tem que ralar bastante pra tirar isso. A bola tá quase lá, então agora é melhor não gravar muito de perto pra não dar spoiler. Mas tá ficando muito legal. Quatro dias de trabalho pesado, meio do pena. Mais um dia inteiro que a gente vai levar pra limpar isso aqui, né? E a gente conseguiu uma das bolas mais perfeitamente esféricas da história do Manual do Mundo. Então, por favor, se você gostar, não esquece de dar o joinha e de colocar nos comentários qual é a próxima bola que você quer que a gente faça. Lembrando que a gente não vai fazer sempre de epóxi, porque senão é covardia, café com leite, é muito fácil, o resultado é muito bom. Quer dizer, fácil não é bem a palavra, né? Mas fica bom pra caramba. Então, essa aqui é a bola perfeita de calça jeans, ou melhor, a bola perfeita de micarta, epóxi com pano. Olha só. Vamos lá. 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 Se você quiser ver uma bola que a gente usou uma técnica parecida com essa e ficou até mais bonita, para muita gente, a mais bonita de todas, dá uma olhada na bola perfeita de placa de circuito impressa. É impressionante.